Prepare-se para uma jornada épica e emocionante com A Rainha da Pérsia. Esta história nos leva aos tempos antigos da Bíblia, onde a vida de Hadassah, uma jovem judia, muda radicalmente. Após a trágica perda de seus pais, ela é criada por seu devoto primo Mordecai, vivendo uma vida simples na cidade de Susã e adotando o nome Esther para esconder suas raízes judaicas. Tudo muda quando o poderoso rei Xerxes a escolhe como sua nova rainha, surpreendendo a todos. No entanto, os desafios de Esther estão apenas começando. Agora, como esposa de um rei que não compartilha de sua fé, ela se vê no centro de um império repleto de intrigas e conspirações. Esther terá que encontrar toda a sua coragem e determinação para se tornar a mulher que Deus a chamou para ser. Em meio a ameaças e perigos, ela deve proteger aqueles que ama e salvar seu povo, os judeus da destruição iminente. A Rainha da Pérsia Cativa o telespectador com sua mistura excepcional de mistério, romance e ação, que se desenrola tanto nos corredores do palácio quanto nos campos de batalha. Esta não é apenas mais uma minissérie, mas uma experiência única, repleta de personagens interessantes e complexos, além de lições inspiradoras sobre a força do espírito humano e a fidelidade da provisão divina. Não perca esta emocionante saga de fé, coragem e superação.